Olha, a pequena fada acabou de se transformar em uma linda fada cheia de poder. Se você quer saber como ela lidou com os demônios malignos, acompanhe Warfare Tales agora. Era uma vez, em um vale muito, muito distante dos humanos, uma comunidade de fadas. Neste local, todas as fadinhas, ao atingirem uma certa idade, terão uma criatura mágica aparecendo para protegê-las e dar-lhes poder. Aquele dia era um dia especial, um dia que toda a comunidade das fadas esperava. Eu estou realmente ansiosa pelo nascimento da pequena fada. Isso mesmo, esse evento só acontece uma vez a cada mil anos. A pequena fada, quando nasce, com certeza tem muito poder. Não só isso, ela também possui a criatura mágica mais forte. Ai, que emocionante! No momento em que a flor desabrochou, toda a comunidade das fadas esperou ansiosamente pelo nascimento da pequena fada. Todos, incluindo a rainha das flores, se reuniram em torno da flor e observaram enquanto ela desabrochava lentamente, revelando uma linda fadinha nascida no mundo. Minha querida pequena fada, vou te chamar de Fanny a partir de agora. Fanny cresceu com o amor e as altas expectativas de toda a comunidade das fadas. Então, ela completou 18 anos. Ficou ao lado da flor mística e todos esperavam ansiosamente a chegada de sua criatura mágica. No entanto, estranhamente, a flor mística não abriu e nenhuma criatura mágica apareceu ao seu lado. Todos ficaram desapontados e Fanny também ficou triste com a reviravolta nos acontecimentos. Enquanto seus colegas usavam suas criaturas mágicas para ajudar no desenvolvimento da comunidade das fadas, Fanny, com sua força limitada, não podia fazer nada pelo belo vale. Sentindo-se impotente, Fanny ficou triste e foi sentar-se à beira do riacho para respirar fundo. Felizmente, no vale das fadas havia um pequeno dragão chamado Kali, um descendente da comunidade dos dragões. Kali, que ainda não havia se tornado um poderoso dragão, também caiu em uma situação solitária como Fanny. Os dois se tornaram amigos e passaram os dias juntos para aliviar a solidão. Todas as esperanças dos poderes de Fanny se foram. Fanny não conseguiu desbloquear seus poderes. Estou realmente preocupada que um dia a Tribo das Trevas volte para nos atacar e não seremos capazes de nos defender. Como temido, a Tribo das Trevas finalmente chegou e lançou um ataque ao Vale das Fadas. Eles capturaram muitas jovens fadas e suas criaturas mágicas para aumentar a força de ser o rei sombrio e conquistar o mundo. Fanny, você deve fugir rapidamente daqui. Você é a única esperança de toda a nossa comunidade. Como você ainda não tem poderes, o rei demônio pode não prestar atenção em você por enquanto. O que devo fazer para salvar a todos? Você deve ir rapidamente para a montanha mais alta e encontrar a Bússola Dourada, um tesouro precioso da nossa comunidade de fadas. Quando a bússola virar, os demônios voltarão para onde pertencem e estaremos seguras. Mas tenha muito cuidado, pois os soldados demônios estão por toda parte. Fanny ouviu as palavras da Rainha das Flores, enxugou as lágrimas e saiu correndo o mais rápido que pôde do Vale das Fadas. Meu Deus! Você está correndo rápido demais para uma garotinha! Você se esqueceu de me esperar? Deixe-me ajudá-la a proteger o Vale das Fadas! Obrigada por estar sempre comigo! Enquanto viajavam juntos, foram parados pelos soldados demônios, que estavam ansiosos para atacá-los. Diante do perigo, Fanny rapidamente elaborou um plano. Ela jogou uma longa videira no ar e sinalizou para Kyle, que pegou a videira em suas garras e voou ao redor, amarrando firmemente os soldados demônios juntos. Depois de prendê-los com sucesso, Fanny e Kyle rapidamente correram para frente, continuando sua jornada. Eles continuaram indo e indo, até que finalmente chegaram à montanha. Fanny desconsiderou o perigo e escalou a montanha. No entanto, enquanto ela subia, os soldados demônios a alcançaram e tentaram impedir seu progresso. Kyle voou para ajudá-la, mas sua asa foi dolorosamente pega pelos demônios. Vendo seu amigo em perigo, Fanny agiu sem hesitar e saltou para empurrar os soldados demônios para longe de Kyle. Depois de salvar Kyle, Fanny perdeu o equilíbrio e caiu montanha abaixo. Quando ela estava prestes a atingir o chão, Kyle abriu as asas e as bateu descontroladamente, conseguindo pegar Fanny e erguer os dois até o topo da montanha. Ao chegarem ao topo da montanha, ambos respiraram pesadamente e se entreolharam com alívio e alegria por terem acabado de escapar da morte. Ao entrarem rapidamente na caverna, foram envolvidos por uma nuvem de fumaça venenosa que lhes dificultou a respiração. Fazendo-os desabar no chão. Em meio a fumaça venenosa, os soldados demônios apareciam e desapareciam intermitentemente, tentando atacar Fanny e Kyle. Apesar de lutar para respirar, Kyle, o pequeno dragão, fez o possível para proteger Fanny. Ele atacou os soldados demônios com sua cauda e asas, fazendo com que a fumaça e os demônios fugissem. Para ativar o poder da bússola, você deve sacrificar a coisa mais importante da sua vida. Lembre-se disso. Fanny não entendeu o significado por trás da voz, mas o rosto do pequeno dragão de repente tinha uma expressão pensativa. Devemos retornar rapidamente ao Vale das Fadas. A tribo precisa de nós. Ao voltarem para casa, Fanny ficou com o coração partido ao ver a devastação e as ruínas por toda a parte. Sua amada Rainha das Flores estava fraca e caída aos pés do Rei Demônio. Fanny, cheia de raiva, correu para lutar contra o Rei Demônio, mas foi jogada para trás com um único estalo de mão. Sem desistir, Fanny continuou a lutar, mas foi gravemente ferida pelo Rei Demônio. Enquanto ele sorria e se preparava para dar o golpe final, Fanny voou e a pegou antes de cair no chão. Veja esses dois amiguinhos se protegendo. Que tocante. Devo enviar um deles na frente ou deixá-los ir juntos na sua jornada? Se você é tão corajoso, venha atrás de mim. Não se atreva a tocar no meu amigo de novo, sua criatura maligna. Depois de falar, Fanny lutou, segurando a bússola de ouro na mão e correu para Kali, abraçando-o com força. Fanny, você se lembra da voz ecoada da caverna? Tão bom que eu sou a coisa mais importante para você. Fico feliz em poder ajudá-la. Não, Kali. Você não pode me deixar. Se possível, eu estou disposta a me deitar e tomar o seu lugar. Naquele momento, a bússola dourada brilhou e girou, envolvendo Fanny em uma energia poderosa. Ela se transformou em uma fada magnífica, irradiando beleza e graça. Por coincidência, os animais espirituais que foram capturados anteriormente pelo rei demônio, também voaram em direção a Fanny, adicionando sua força a ela. Com seu novo poder, Fanny voou para o céu e usou sua força para enviar o exército demoníaco de volta para onde eles vieram e prendê-los lá para sempre. Depois de derrotar o rei demônio, Fanny gentilmente chegou ao lado de Kali e o abraçou com força. De repente, a bússola dourada voou no ar e se partiu em pedaços. Os fragmentos da bússola cercaram Kali e o transformaram milagrosamente em um poderoso dragão adulto. Com o rei demônio derrotado, a comunidade das fadas poderia finalmente retornar às suas vidas pacíficas e prósperas. Fanny pediu permissão à Rainha das Flores para explorar o mundo com Kali, iniciando suas intermináveis aventuras juntas. Fanny pediu permissão à Rainha das Flores para explorar o mundo com Kali,